Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar o programa Ponto de Vista, espaço reservado para que você conheça as mais variadas opiniões sobre os diversos assuntos que norteiam o nosso dia a dia. Neste programa recebemos o vereador Ivan Ideobrando. Seja bem-vindo, vereador. É um prazer tê-lo aqui conosco na TV Câmara e no programa Ponto de Vista. Bom, Marcio, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui falando, né, para o ouvinte que está em casa nos assistindo. É uma satisfação enorme, sempre que convidado com certeza a gente vem porque é algo importante onde a gente discute, né, os problemas da cidade. São diversos assuntos aí e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Neste programa nós vamos abordar o carnaval. Esta festa tradicional é uma festa popular e que todos os anos, no calendário oficial, temos aí as festividades do carnaval. Carnaval que iniciou-se com a festa religiosa e com o passar dos tempos, hoje, nós temos a evolução, o carnaval na mídia, o carnaval tradicional, os carnavais que acontecem regionais por todo o país. Nós vamos voltar ao nosso carnaval, o carnaval aqui em Cubatão. Uma festa que começou sendo religiosa e hoje tem outro formato. Antigamente era a festa da carne. Hoje, anos, né, milênios depois, mudamos aí o aspecto. Vereador, qual a sua visão contra a evolução dessa questão do carnaval? Bom, Marcio, o carnaval, como a gente diz hoje, é um movimento, é um ato cultural, né, como você mesmo pontuou isso a nível de Brasil. Temos até carnavais em outros países, né, levado daqui do próprio Brasil, onde a gente às vezes assiste alguma programação. Mas o carnaval na cidade de Cubatão, hoje ele está inserido no calendário oficial, faz parte da cultura cubatense. São algumas escolas de samba aqui, né, que são da cidade. Antigamente chegou até um período, eu lembro, que na época tinha cinco escolas, que era Vila Natal, né, ou era Verde Rosa, que era da Vila Natal, 31 de março, né, que era o Império Verde Branco, e as tradicionais, que eram Nações Unidas, Unidos do Morro e a Independência do Jardim Casqueiro. Ou melhor, ainda tinha mais uma, que era 9 de abril, né, então tinha seis escolas aqui. Hoje, essas escolas, elas se reduziram, né, a três. Agora, esse ano, se eu não me engano, existiu acadêmicos do Jardim Costa e Silva. Costa e Silva, né. A 9 de abril já não pode participar. A 9 de abril também, por problemas, não pode participar e também não existe mais, né, da mesma maneira que a própria Império Verde Branco, que representava o 31 de março. Então, tinham-se grandes eventos naquela época, com os desfiles, né, e era uma questão, como a gente falou aqui, cultural. E sem contar que o carnaval da cidade de Cubatão também, muito tempo atrás, eu me recordo ainda quando menor, a gente ouvia falar de clubes, né, que tinha... Carnavais de salão, né. É, os carnavais de salão, né, que antigamente era uma coisa mais... É, era... A gente via muita interação, né, do pessoal que ia pra esses clubes aí, os foliões, né, iriam participar. Mais família, vira dúvida. Sim, na época era, porque eu falo porque eu lembro em casa, né, os meus parentes lá, na época que brincavam, irmãos, irmãs, ia pra salão. Eu menor ainda, claro que não iria, né, mas cheguei uma vez ainda... Tinha umas matinezes, né? É, tinha questão de matilher, mas uma vez eu cheguei até a ver fotos, né, desses eventos. Mas hoje o carnaval na cidade de Cubatão, é... Pela atual situação, hoje acho que só restaram três escolas de samba aqui, e com essa nova que eu disse, que é acadêmicos aí do Jardim Costa e Silva, e o carnaval continua, né, inserido nesse projeto cultural, nesse calendário oficial da cidade aí. Eu acredito que esse ano também exista, acho que vai ter algumas apresentações de blocos também, né, pelo que eu vi, mandaram pro gabinete algum informativo com essa festividade. É uma iniciativa cultural, né, nós temos que respeitar a cultura, a diversidade cultural desse país. Embora algumas pessoas não gostem do carnaval, tenham outras opções, não vejam com bons olhos, mas do aspecto de setor público é necessário se ver com igualdade e se garantir o espaço a todas as tendências culturais. E o carnaval é uma delas. A nossa sociedade reflete um carnaval hoje. Se nós olharmos lá atrás, era um carnaval mais família, não tínhamos escolas, não tínhamos mais desfiles, aquela coisa dos tradicionais banho da Dorothee, que existia, a festa do Siri, algumas coisas que já tinham uma noção do carnaval. E as próprias escolas não tinham tanta força como tem hoje, vereador. Hoje, Marcio, eu entendo que o carnaval de Cubatão, ele está muito, foi muito defasado nessa questão desse, da finalização dessas escolas. Então, aquele espírito da competitividade, né, que seria para a disputa. Mas você aqui falou algo importante, eu queria até deixar claro, porque é uma questão de cultura. A Câmara Municipal de Cubatão, ao longo da história da Câmara, todas as vezes que foram aprovadas as verbas, né, que são um projeto autorizativo, a Câmara aprova a verba e dá legitimidade para a Prefeitura, na verdade, usar essa verba. Autoriza, né? É, autoriza. Agora, usa, a gente tem falado usa se quiser. A gente tem acompanhado, a gente vive um momento de crise muito grande, não só a nível de Brasil, principalmente aqui na cidade de Cubatão. Quando foi-se para aprovar este projeto autorizativo, vieram representantes das cortes carnavalescas, das escolas de samba, vieram falar a respeito. Agora sim, a gente tem falado muito, porque faz parte da cultura. Então, você precisa saber separar as coisas. É claro que, como a gente tem falado, a Câmara não tem o poder de cancelar o evento, porque como está no calendário oficial da cidade, quem tem este poder e quem tem a legitimidade e o direito de adiar, cancelar, festa ou não, é o poder executivo. A gente tem visto, eu tenho ouvido muito isso, eu aproveito até para esclarecer que muitos falam, ah, tem verba para o carnaval, mas faltando saúde. A cidade de Cubatão já falta isso, independente da verba, desta verba ou não, esta verba do carnaval ou não, porque isso não refrescaria em nada, é claro, o tamanho, o orçamento da cidade. É claro que a gente tem falado que se fosse de interesse do poder executivo, que ele suspendesse, usasse a verba para outro tipo de fim, era um problema da administração, um problema da prefeita. Com certeza a Câmara, e eu vou dizer outra vez aqui, e muitos aproveitam o ensejo para tentar fazer acusações, olha, o vereador está preocupado de gastar dinheiro com festa, mas na verdade não é isso. Existe já uma previsão orçamentária, e quando eu cheguei aqui em 2003, já se tinha essa previsão para 2013, e quando teve a enchente, que teve um grande problema, a prefeitura achou por bem cancelar a festa, cancelou. Hoje existe uma crise, se ela achar por bem também cancelar, sem problema algum ela pode fazer isso, tem prerrogativo e poder para fazer, mas deixando claro aqui que o problema da cidade de Cubatão, num infinito de quase 900 milhões aí, não vai ser 400 mil reais que colocou a cidade na bancarrota, não é isso. E muita gente, infelizmente, principalmente pessoas que pleiteiam, na verdade, uma cadeira neste poder, eles usam desta artimanha somente para denegrir a imagem, mas a gente diverge de opinião, porém respeita, porque cada um tem a sua intenção, tem a sua opinião, e nós respeitamos. Então, eu entendo que não é por isso que a cidade está na bancarrota, eu tenho falado muito que é pela ingerência administrativa, pela falta, não vejo hoje também motivo algum para comemorar carnaval, não vejo, isso é opinião minha. Na crise nacional. Nessa crise nacional, nesse grande desemprego assolando a cidade de Cubatão, com N problemas aqui batendo a nossa porta, eu não vejo eu com bons olhos hoje, e não vejo graça alguma de estar comemorando. Porém, como disse, existem segmentos, é um movimento cultural e que vai acontecer com a anuência da prefeita, com a autorização da prefeita por estar dentro do calendário oficial. É sempre uma polêmica quando a Câmara aprova, autoriza a possibilidade de se executar o carnaval, da verba para o carnaval. É sempre um momento de discussão muito difícil? Sim, Marcio, porque assim, o que acontece? O carnaval, só que aí você tem que entender também que o carnaval tem pessoas que, na verdade, acabam gerando renda, aqueles que vendem no dia, os ambulantes, costureiros, pessoas que costuram fantasias, pessoas que trabalham nesses barracões, todo este dinheiro é repassado para terceiros também. Acaba gerando um fomento ao comércio. ao emprego também, a gente olhando por esse lado. A gente vive um momento de crise, porém, o que eu quero deixar claro aqui? É que gera polêmica por quê? Porque a cidade está totalmente, na situação que está, totalmente deteriorada, com muitos problemas, então você encontra problema na saúde, na educação, você encontra problemas na própria cultura, tantas e tantas coisas aí que hoje, mas hoje eles fazem, querem tentar entender que esta verba seria a solução do problema, mas não é, mas eu não posso ser aqui também hipócrita de falar, eu já coloquei, externei a minha opinião, eu externei a minha opinião. Hoje eu não vejo graça nenhuma de comemorar carnaval, eu estou falando por mim, mas tem pessoas... Não tem um espírito carnavalesco hoje, porque hoje a situação está, mas acontece que tem pessoas que já estão há meses trabalhando em barracão, que estão tirando sustento para levar para a família desse trabalho, no dia dos eventos aí, dos blocos, no dia do próprio desfile, mesmo que seja um desfile de apresentação, vão ter os ambulantes vendendo, para poder ganhar um dinheiro também, para ajudar no orçamento familiar, então é uma faca de dois gumes. A gente sabe que, lamentavelmente, por tudo que tem acontecido, com certeza cidade alguma deveria, hoje no país inteiro, não deveria, sem consciência dos chefes maiores, dos chefes do executivo, não colocar o carnaval. E a gente vê muita matéria. Não com o carnaval, mas não com dinheiro público, se fosse iniciativa privada. Sim, não, se fosse a iniciativa privada, tranquilo, Márcio, mas como eu te falei, essa verba, ela está toda inserida dentro de um contexto, e todas as verbas, elas são, elas já têm previsão. Agora, o uso da verba, você veja aqui, a gente aprova, a gente aqui, a Câmara aprova, é verba para entidades, e as entidades aqui de Cubatão, tem entidade até hoje que não recebeu. Da mesma maneira que eu te falo, então são verbas autorizativas que quem faz o envio ou quem cumpre com as responsabilidades é o Poder Executivo. Agora, a questão do carnaval, eu só queria deixar claro isso, é que independente também vai gerar renda para pessoas aí, ressaltando outra vez, essa opinião minha, que o momento não seria para a folia, porém, como eu disse, vai ter pais e mães de famílias aí que vão conseguir uma renda extra nesses dias de carnaval. A cidade era composta por pessoas com vários segmentos religiosos. Muitos não aprovam o carnaval, não veem o carnaval com bons olhos, mas uma outra parte da cidade observa e tem o carnaval como uma tradição. Como é ser vereador, num momento como esse, Ivan, em que você tem que observar essas duas questões, tem que fazer o que é correto, ser o salomônico nessa decisão. O Márcio, aquilo que eu falei, você respeita aquilo que está dentro da legislação. Como eu disse na história da Câmara, nunca houve uma rejeição de um projeto autorizativo para o carnaval. Nunca houve. E já passamos períodos, esse período agora, eu entendo que de 2013, quando eu coloquei aqui, quando eu assumi o mandato, eu vi que a cidade tomou um rumo assim, aquele rumo desenfreado de ladeira abaixo. Essa é a realidade. porém, eu particularmente, como eu te disse, eu vejo também a prefeitura, eu sou evangélico, sou cristão, sou evangélico, e assim, quando você vota, é claro, você está votando em nome da cultura, em nome de, como eu te falei, é uma festa que está inserida no calendário oficial da cidade. Da mesma maneira que, quando existe aqui em Cubatão também, eu vou dar um exemplo, a própria Marcha para Jesus, a prefeitura também ajuda financeiramente, também apoia o projeto, e tantos outros projetos que a própria prefeitura também, então, assim, não posso dizer cada um no seu quadrado, mas é que eu estou falando para você, é questão de cultura. Todos têm que ser iguais diante do Poder Legislativo. Eu não vejo, eu não vejo, eu não estou fazendo essa comparação, não para justificar o voto, porque eu voto, votei a primeira vez, e desde quando estou aqui na Câmara, eu sempre votei favorável. Como eu disse, só que quem faz o Carnaval, quem deixa acontecer ou não, é o Poder Executivo, porque os projetos são autorizativos. Então, eu votei com a consciência tranquila, sabendo que esse dinheiro, ele é um dinheiro já reservado, na própria pasta da cultura, na ficha da cultura, como tantos e tantas outras fichas aí, que já se tem aquela verba já predestinada aos eventos. Perfeito. Nós estamos aqui com o vereador Ivan falando sobre o Carnaval, essa festa tradicional. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o segundo bloco do Ponto de Vista. Estamos de volta no segundo bloco do programa Ponto de Vista. recebendo o vereador Ivan Ideobrande. O assunto? O Carnaval, esta festa tradicional. Vereador Ivan, falamos do início do Carnaval, das condições que o Carnaval apresenta, falamos também da votação no Legislativo, essa questão em que observar o que é melhor para cada segmento e respeitando sempre as diferenças e a cultura. O Carnaval de Cubatão, ele sempre foi voltado para blocos, Carnaval de Salão e as apresentações das escolas. Em algum momento, esse Carnaval deixou de ser incrementado? Nós deixamos de observar o Carnaval de uma forma mais evolutiva, as escolas com uma condição mais evolutiva, buscando parcerias, desenvolvendo mais trabalhos sociais. Carnaval como uma ferramenta junto à sociedade, não apenas nesse feriado, nesses dias, mas no ano todo. Deixamos de observar isso? Eu tenho uma visão a respeito de escola de samba, sim, porque escola de samba também, eu vejo algumas, que isso eu defendo, já fiz até comentários a respeito, da continuação, porque as grandes escolas do Rio de Janeiro, elas têm patrocínio de todos os lados, não só do poder público, que o poder público, quando se tem, principalmente nessas grandes cidades, se tem um retorno de patrocinadores, então são camarotes, são tantas coisas que são colocadas, que isso gera retorno. Com o Batão, a gente tem falado o seguinte, que isso é opinião minha, porque cada agremiação dessa, eu acho que deveria, durante o ano, na preparação, continuar se organizando, fazendo eventos, elaborando eventos dentro das quadras, trabalhando o social também, capacitando pessoas, dando curso de costura, cursos de alegoria, você fazer alguma coisa útil, para que o carnaval não fique somente naquele meizinho de fevereiro, e aí o pessoal fala, fez lá, participou, jogou o dinheiro fora, alguns falam sempre esse tema, é dinheiro jogado fora, mas na verdade, como disse, o movimento cultural, isso acontece no Brasil inteiro, então, assim, eu acho que, principalmente na cidade de Cubatão, precisaria, eu acho que ter uma interação maior entre essas escolas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, ao longo desse período fora do carnaval, não só no meio, um cronograma, tem uma... um cronograma, de, sabe, não só a questão de ensaio, desenvolver projetos, desenvolver projetos, eu acho que isso seria importante, porque não deixa de ser uma agremiação, uma associação também, que eu acho que ganharia muito, se fizesse desta maneira. Você acredita que, na verdade, se nós pegarmos o segmento das escolas, dentro da escola, as costureiras, o pessoal que faz esse trabalho, de repente desenvolver outros projetos, ter outras, outras funções, não só costurar para o carnaval, uniforme de escolas, uniforme para empresas, sim, essa, 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 essa ideia, porque a partir do momento que você aumenta a geração de renda, os cursos aí, né, você vai estar aplicando essa, esse aprendizado, em seu benefício próprio, como você falou, não precisa só o fantasia, você não vai fazer, você não vai costurar a fantasia, a vida inteira, mas, olha, você aprendendo a costurar, você, como você mesmo acabou de citar, você pode estar fazendo, é, uniforme para a escola, para a própria indústria, né, para empresas aqui, que prestam serviço, tentar fazer esse tipo de parceria, coisa que, infelizmente, Cubatão, às vezes, as associações, elas vivem somente do poder público, eu acho que falta, é sair mais, é buscar mais, a gente vive dentro de um, de um polo industrial, né, não só esperar do poder público em si, é você fazer por onde, você conseguir, verba para você caminhar com as suas próprias pernas, eu acho, minha opinião também, tá, lembrando que o carnaval, o carnaval ser verba pública, é, todos aqueles que participam das escolas, né, entram nas aulas, sem desembolsar nenhum valor, porque já é o valor, colocado pela, pela, pela poder público, ou seja, o carnaval é para todos, quem quer participar, brincar, sair numa escola de samba, busca a gremiação, e começa a interagir. como eu disse, diferentemente de grandes escolas, que você vai se comparar a Rio de Janeiro, você vai em São Paulo, a gente escuta, eu, eu nunca participei, de desfiles, nesse, nesse sentido, mas a gente vê muito, então, são pessoas que pagam fantasias, né, tem aquelas que pagam fantasia durante o ano inteiro, então, para poder sair na rala, para poder ter ali aquele momento, aquele momento de glamour, se está certo ou está errado, é uma opção dele, né, individual, uma opção dele, individual, ele se sente bem, se, se o dinheiro que ele investiu, é dele, então, automaticamente a gente respeita, e as festas acontecem, né. Vereador, os blocos, não acaba sendo um conflito com as escolas, porque acaba, nós estamos em uma cidade, de 120 mil habitantes, ele é de parte católicos, ele é de parte evangélicos, e a cidade também tem o seu contexto, as pessoas que gostam do carnaval, os blocos, não acabam sendo conflitos, será que nós não temos o mesmo grupo dos mesmos nascedores, ou seja, os blocos e as escolas, não se tornam algo conflitante? Mas, como eu te falei, Cubatão, a cidade, pela quantidade de pessoas e o carnaval, antigamente, antigamente, eu via muito, como você falou, acho que era banho da Dorotite, a banho da dona Doroteia, tinha algumas coisas, que isso levava foliões à rua, às ruas, nesses blocos, mas eram blocos, hoje sobrevivem poucos blocos, eu acho assim, que como eu te falei aí, a questão, e você vê só, que antigamente, ainda era verba para blocos, e verba para a escola de samba, hoje, eles fizeram apenas, aí, esse projeto que, que veio para a Câmara, de autorização, para o Poder Executivo, só foi para as escolas de samba, nós tínhamos duas apresentações de bloco, era o bairro da Dorotite, e o banho da dona Dora, na Avenida 9 de Abril, e tinha uma no Casqueiro, então, naquela época, os foliões iam aos montes para lá, basta ver quem era da antiga, hoje, já não se tem todo esse glamour, primeiro, por conta da violência desenfreada, porque, lamentavelmente, lamentavelmente, vão muitas pessoas que vão para a rua, às vezes, extrapola, tanto na bebida, no uso indiscriminado de drogas, aí acaba indo para assaltar, o ano passado, eu vi, eu li isso, na verdade, não vi, mas eu li isso nas redes sociais, olha, que teve assalto, que teve pessoas jovens perdendo o celular, sendo agredidas, então, esse tipo de violência, lamentavelmente, tomou, por isso que eu falo que, às vezes, hoje, perdeu-se aquela essência, né, do que era o carnaval, que a gente via, na verdade, que a gente via, aí, a gente escutava falar, então, hoje, já não se tem mais esse tipo de visão, hoje, muitas pessoas vão apenas para brigar, e é o que eu disse para você, eu, hoje, numa situação dessa, hoje, de crise, se eu estivesse à frente na prefeitura, com certeza, até antes de mandar projeto para cá, para a Câmara, eu chamaria todos os presidentes das entidades, dos blocos, conversaria, eu, sendo o prefeito, falaria, gente, esse ano é um ano da crise, a gente está vivendo uma situação complicada, a gente não vai fazer carnaval de rua, vamos fazer aí, pegar lá na própria, na Beira Mar, a gente vai fazer uma junção, vamos, sei lá, montar um trio elétrico, fazer um carnaval, um dia de alegria, unido todo mundo, entendeu, e tentar fazer alguma coisa, para não deixar passar em branco, como eu disse, respeitando, aquelas pessoas que gostam, para quem quer pular, poder pular, para quem queira brincar o carnaval, e também não, vamos dizer assim, você se adequar à situação agora, mas eu quero só deixar claro de novo, eu vou falar, respeito todos, como disse, aqueles irmãos que são incomodados, eu vejo os meus irmãos em Cristo aí, o que a gente tem que fazer, é orar, é orar, para que na verdade, abençoe, não aconteça nada de pior, então isso a gente precisa manter sempre, e agora a questão, vamos aqui ser hipócrita, você jogar contra um movimento cultural, eu acho também que até um pouco de falta de respeito, como eu disse. Tanto o futebol quanto o carnaval, eles são essa válvula, essa grande planela de expressão que é a sociedade, a gente observa que são momentos em que o cidadão acaba deixando fluir as mágoas, ou então buscando alegria, para suprir um pouco essa dificuldade do dia a dia. O senhor concorda com essa visão? De que, na verdade, é uma válvula de escape dentro da sociedade? Um momento para se divertir, para exorcizar aí os pesadelos, os momentos ruins? Marcio, assim como eu te falei, é questão de cultura, o futebol, você veja só, o futebol em Cubatão, teve um período aqui, e eu posso falar em relação ao futebol, que eu presidi o time da Ponte Preta por nove anos, então a gente participava dos campeonatos de Vaz aqui, que era pela Liga Amadora de Futebol, então a gente sempre ali custeou o que tinha que custear, eram taxas de inscrições, a gente investia nos times, depois a Prefeitura, acho que não sei se foi no governo do Clemão, no governo do ex, na antiga administração, acho que foi no governo do Clemão, fez aí um, acho que liberou cinco mil reais de ajuda de custo, para alguns times, para a Liga, para os clubes, era um momento ali também de investimento, que todo mundo espera, que seja investido no futebol, por quê? Porque o futebol de Vaz é um futebol que leva alegria, não adianta esse que falar, ah, porque eu não gosto de futebol, eu não, todo, porque futebol é uma paixão nacional, tem aqueles que gostam, tem aquelas pessoas que até, que chegam a determinada idade, aí vão jogar uns 40, uns 50, mas na verdade vão fazer alguma coisa, porque gostam, então esse tipo de respeito, como eu estou te falando, eu acho que ele tem que ter, da mesma maneira em relação aos fuleões, né, aos fuleões, aqueles que gostam de brincar o carnaval, aí você vai fazer o que? Ah, não, por conta, então eu tenho que ser radical ao extremo, para dizer, não, vocês estão errados, que não, é cultura, então eu acho que isso, opinião minha, eu estou dizendo opinião minha, né, eu acho que tem que ser respeitado, e a cidade de Cubatão tem-se essa cultura, tem todo aqui um envolvimento, como eu te falei, na questão de teatro, na questão de futebol, na questão de carnaval, na questão da música, então eu acho que tem que ter, tem que ter responsabilidade em tudo que se faz. Seria a cultura com uma função social, que é a função do executivo, desenvolver fomento da cultura, mas de forma social. Sim, é que nem eu estou te falando do carnaval, alguns falam, ah, pô, vai jogar o dinheiro fora, mas eu sei que no dia, quando acontecer o evento, vão ter, você, acho que é testemunho, qualquer um que passar, vão ter vários pais e mães de família lá, vendendo o refrigerante, vendendo as espuminhas, vendendo máscara, vendendo confete, eles vão estar ali gerando rã, salgados, ambulantes, sim, vão estar vendendo churrasco, isso vai gerar renda, então, nem tudo é perdido, mas aquele investimento ali, além dessas pessoas, porque, porque parece assim, que o carnaval você pega, você entrega o dinheiro, você repassa o dinheiro para a escola, né, e, mas ali eles tem custo, para comprar tecido, eles tem custo de pagar serviço de mão de obra de costureira, não deixa de ser uma geração de... para levar os carros, sim, tem toda a questão da mobilidade, que tem que se pagar, então, meu, não tem essa de dizer que, vamos dizer assim, não é um dinheiro, eu entendo, desta maneira, que seria jogado fora, porque eu sei que depois vão ter pessoas, pais e mães de família, que vão se beneficiar desse dia do carnaval, porque vão conseguir trazer o sustento para dentro de casa, com essas vendas. Muita gente é contra o carnaval, mas não abre mão do feriado. Ah, sim, então, aí que eu falo para você, também tem essa, né? Eu não quero o carnaval, não quero o carnaval, mas o feriadinho, então, todo mundo adora, né, então, assim, nada contra, porque, mas eu te digo uma coisa, que gera renda para pessoas, para pais e mães de família, e isso eu falo para você, sem medo de errar, porque é onde eu moro, na comunidade, na água fria, eu vejo várias pessoas, que no dia que tem essas festividades, não só, eu vejo aqui, quando se tem danado de bom, quando se tem as festas juninas, quando se tem os eventos em outros bairros, na cidade, aí com as festas, com as festas, com as festas de cilindros, todos vão lá, montam a sua barraquinha, conseguem ganhar um dinheiro, e assim, ajudar no orçamento de casa, ou seja, nem tudo é perdido, né? Agora, a questão espiritual da coisa, cabe a nós fazer, dobrar nosso joelho, e pedir para que Deus abençoe, então essa é a função nossa. Nós estamos aqui com o vereador Ivan, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta, no terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando do Carnaval. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Ivan Hidel Brando. Vereador, falamos aqui sobre a questão do Carnaval, que envolve as verbas, falamos sobre os blocos, sobre a concepção, mas a cidade de Cubatão, ela também inovou, quando ela instituiu a rainha gay do Carnaval, e que gerou um concurso, e esse concurso, sempre foi recorde, lógico, tirando aí o Carnaval das escolas de samba, apresentação das escolas, mas esse evento foi sempre recorde, em público, sempre recebeu muitas pessoas, e a arrecadação sempre, de alimentos foi enorme. Como é que o senhor observa esse carinho do Cubatense com esse evento? Pô, Márcio, aquilo que a gente fala é inserido na cultura da nossa cidade aí, quando a gente chegou a esse projeto aqui, ele já tinha sido aprovado, em outra legislatura, e continua, a gente vê as reportagens aí, a competitividade entre as candidatas que vão, a questão social também, da arrecadação de alimentos, e depois é distribuído, aquilo que eu te falei, é cultura, então você não tem o que falar contra. Ele chega a superar, quando era individual, individualizado, chegava a superar a escolha da rainha, das princesas, da corte cannavalesca. Ele era a parte, chegava a superar. Você vendo, na verdade, a comparação de matérias que eles falam depois, do que arrecada, é sempre maior. Então, você veja só, querendo ou não, é um ato, é ali uma coisa que está inserido no calendário oficial, e que, de certa forma, através desse ato também, eles conseguem fazer a arrecadação de alimentos, e ajuda famílias que necessitam. ou seja, e mais uma vez eu falo, no dia, quando tem esses eventos, que são competições, você pode reparar a quantidade de pessoas ali na porta vendendo, defendendo, ganhando o seu dinheiro, e levando sustento para casa. Então, nessa visão, é uma coisa que é positiva. Sim, inclusive a locomoção, se o evento recebe 6 mil pessoas. Sim, e também ali é um concurso, é um concurso que, hora realizado, organizado pela Secretaria de Cultura, e é um concurso que todos ali participam, você não vê, é depois nenhum tipo de briga, acontece, nesse período da corte, como você falou, da própria corte mesmo, do rei Momo, rainha, princesa, eles participam no dia das apresentações, e no ano subsequente, quando se tem os concursos, é sempre o mesmo praxe, vai lá, vai para o concurso, se escolhe, e eu não vejo nada de nocivo nisso, em relação à questão social, porque tem um retorno social. Vereador, a formatação do carnaval, a verba pública, as parcerias, está na hora dessa formatação, evoluir, e buscar as parcerias, buscar adiante do polo industrial, mudar essa concepção do carnaval, até mesmo por uma questão de verba, já que é o ponto mais polêmico, é isso, até mesmo para o carnaval se tornar mais profissional, como nós acompanhamos aí na grande mídia, como Rio de Janeiro e outros. Olha, é como eu estou te falando, o que falta em Cubatão? Não só a questão de carnaval, a maioria de entidades, a maioria de... tem um mau costume, isso é a opinião minha que eu estou falando, a opinião minha, tem um mau costume de querer apenas sobreviver do dinheiro público. Do dinheiro público. Eu já tive casos aqui, dentro da minha própria comunidade, que uma vez fiz uma denúncia contra uma entidade, e foi comprovado, porque eu acionei o Ministério Público de má versação daquele dinheiro, mas lamentavelmente Cubatão tem essa cultura ruim, de tudo é o poder público. Paternalismo. Sim, eu acho que isso passou do limite, como você falou, buscar parceria, nós vivemos num polo industrial, como aquilo que eu disse para você, fomentar durante o ano, arrecadações, vamos fazer evento, mas se eu vejo nessas quadras de escola de samba, como o assunto aqui é escola de samba, eu vou te... Carnaval, né? Eu vou te dar um exemplo que eu vejo muito na TV. Lá na quadra da Mangueira tem a feijoada, eu não sei se é uma vez por mês, durante, ou se é todo final de semana, mas aquele dinheiro, ele é arrecadado, ele tem um fundo que vai depois de ser usado para o Carnaval, para as apresentações. E todos eles com projeto social. ora escola de bateria, ora escola, aula de reforço, ora ginástica, ora tem tantos e tantos investimentos, porém não vive só, vamos dizer assim, na veia do poder público. Cubatão, infelizmente, não só essa questão de Carnaval, tem essa situação envolvendo outras entidades. Então você precisa começar a andar, caminhar com as suas próprias pernas. Então hoje, é por isso que perdeu-se um pouco a essência, a graça. Você não vê mais clube fazer nada, você não vê mais bloco fazer nada, você não vê mais, você vai ver aquele... Nós não temos um baile oficial de Carnaval, um baile com, que seja a banda sinfônica tocando. Uma coisa de família, entendeu? Para quem gosta de ir, mas você tem uma segurança, hoje, infelizmente, está tudo aí, batendo aí, esbarrando em tudo, na insegurança. É o que eu vou te falar, aquelas pessoas, como eu disse, e eu quero até deixar, esclarecer mais uma vez, né? Porque isso rodou muito agora, porque assim, tem algumas matérias. Ah, porque a cidade tal cancelou o Carnaval, comprou duas ambulâncias. Ah, a cidade tal cancelou o Carnaval e comprou o ar-condicionado. Pô, aí você vê aqui, dentro de uma secretaria de educação, da cidade, quase com orçamento de quase 300 milhões, né? Você tem que cancelar, você tem que cancelar algo da cultura, sendo que, é, que deveria já ter, né? Porque você tem verba. Que tem verba. Então, valor ínfimo, vamos dizer assim, não vou nem chutar um bilhão e 300 milhões, né? Não vou nem falar isso, mas, que você chute aí 800 milhões a 900 milhões aí, né? Uma estimativa aí de arrecadação, você tira 400 mil para você fazer, fomentar esse evento. Zero, 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 cara, aí vai dizer não porque a cidade está por conta disso? Mas vamos e venhamos. Tem muita demagogia também. Como eu disse, eu aceito a crítica, né? Aceito a crítica, como disse, respeito, porque a democracia respeita a opinião, porém, você se pautar, dizer que a cidade está nesse fundo de poço por conta disso, eu acho um pouco de sensacionalismo e por parte de alguns até má fé. Vereador, nós temos o baile da cidade que originou nos idos de 2000 e 2003, 2004, que ganhou força como sendo uma festa tradicional no município, até mesmo para arrecadar para o fundo social e depois acabou se perdendo no meio do caminho e nos últimos anos não temos mais o baile da cidade. A senhora acredita que isso também pode vir a acontecer com o Carnaval, se essa crise perdurar, acabar sendo ceifado também do orçamento, acabar desaparecendo e tornando aí uma festa sem a condição do poder público que está auxiliando. Vou te dar o exemplo desse ano. Esse ano nem concurso haverá. Pelo que eu fiquei sabendo, não haverá o concurso, aquele concurso oficial. A premiação de primeiro, segundo, terceiro não acontece. Eles vão fazer a festividade normal, as escolas vão se apresentar, algumas escolas vão se apresentar, as três, na verdade vão se apresentar no dia, mas sem concorrer. Então, automaticamente, esse Carnaval, se já estava um pouco capenga do ano passado e dos outros também, esse ano, eu acredito que não será diferente. Eu espero que essas pessoas que hoje dirigem as escolas de samba façam bom uso desse dinheiro, pelo menos para aquelas pessoas que gostem. Eles é brilhante esse dia, essa noite ali. Leve a alegria à avenida. Leve a verdadeira alegria na avenida. Como disse também, porque 150 mil, se você for analisar mesmo, se você for fazer um comparativo em relação a preço de tecido, a mão de obra de tudo, a questão de alegorias, isso, em particular, praticamente, é nada no universo de um grande evento. Como você falou, a cidade de Cubatão, tudo tem se perdido, Márcio, pela situação da administração agora. Você falou do baile da cidade, que é um baile tradicional, que arrecada fundos, mas, lamentavelmente, hoje, o governo nos empurrou para a atual situação, com esse total abandono. Então, perdeu-se a graça de tudo, a cidade de Cubatão. Você não tem mais o que festejar, e essa é a verdade também, é o meu ponto de vista, quer seja, não só em Carnaval, mas em tantos e tantos outros eventos aí, que, outra hora, eu não sei o que eles vão preparar agora para o aniversário da cidade, uma vez que sempre alegavam que a Uzi Minas aqui patrocinava shows, aqui na cidade, eu não sei como é que vai ficar agora, mas em relação à cidade de Cubatão, a tudo isso, o brilho da cidade acabou, acabou o brilho no funcionalismo público, acabou o brilho nos munícipes, acabou o brilho dos bairros, então, a cidade de hoje está um verdadeiro, vamos dizer assim, estamos no fundo do poço administrativo, tenho falado muito, isso também é opinião minha, que infelizmente a grande crise que se tem na cidade de Cubatão e levou a ofuscar tudo que se tem na cidade, que poderia estar de bom, é uma crise, mas na verdade uma crise administrativa, com tanta ingerência, com tanto desmando, com tantas pessoas brincando, na verdade, com coisa séria, deixando de se preocupar realmente com aquilo que é o melhor, com o crescimento, como eu disse, eu entrei aqui em 2013, entrei cheio de sonhos, conversei com essa prefeita em 2012, logo após a eleição, ela disse que essa seria a melhor Câmara, que agora sim a cidade cresceria, e no mesmo ano de 2012, isso que eu disse, quando ela falou isso foi no dia 6 de outubro, logo após o dia, um dia após a eleição, e novembro nos chamou, disse que agora que ela precisaria do apoio, porque a cidade iria sangrar, na verdade a cidade não só sangrou, foi uma hemorragia, desde o dia que eu pisei os pés aqui, que tomei a posse, neste mandato, tenho feito, tentado fazer a minha parte, sobrevivido da melhor maneira possível, tentando fiscalizar, apontar os erros, fui incompreendido por muitos, porque pelo fato de você mostrar aquilo que é errado, alguns entenderam que não deveria, então acaba te colocando na condição da turma do contra, porque quanto pior melhor, mas na verdade não é essa a minha intenção, até então como legislador, e lamentavelmente é isso, o Cubatão acabou o brilho de tudo, eu espero em Deus a gente poder resgatar essa cidade, indiferente de eu estar aqui ou não no próximo pleito, mas eu torço, né, pra que pessoas boas, de boa cabeça, com visão, façam essa cidade de novo, coloquem essa cidade de novo no trilho do crescimento, porque da maneira que tá, meu amigo Márcio, eu vou te falar, não tem, a gente não tem mais alegria pra nada, então só nos resta pedir a Deus força, pedir a Deus sabedoria, né, que dê visão pra os governantes, tanto do Poder Executivo, como do Legislativo e até do próprio Judiciário, pra que a cidade engrande de novo e volte a crescer, porque da maneira que tá, lamentavelmente, eu não tenho nem o que comemorar. Nós estamos chegando já ao finalzinho, mas com uma colocação rápida, virado Ivan, a gente fala de economicidade, de estruturar, a própria estrutura do Carnaval, nós temos várias festas no ano, essa estrutura já não deveria ser público, palco, equipamentos de som, já que nós temos no ano uma programação de festas e tudo isso é alugado em todo evento. Sim, então, é o que eu tô te falando, questão de programação, né, a gente vê de planejamento, então, como eu te disse aí, eu falei os outros eventos aí, é claro que a gente sabe que eu acredito que seja um custo a mais, né, palco, toda a estrutura, arquibancada, tudo isso, por isso que eu falo pra ti, mas eles, dentro desse contexto, dentro desta ficha, pra o evento, como eu te disse, é um dinheiro que ele já, na verdade, ele já vem... Sim, mas a aquisição de uma estrutura como essa seria economicidade, né? Não, sim, é o que eu tô te falando, se hoje, 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 eu vou te dar uma opinião minha, se a prefeita optasse, hoje, por ter chamado, eu não sei agora, por ter chamado esses presidentes das escolas, e falar, ó, gente, por esta questão, como ela fez em 2013? Em 2013, a gente viveu aquele problema da enchente, foi uma grande crise também, né, foi prejuízo pra todos os lados, e ela poderia muito bem chamar esses presidentes, e falar, ó, a gente não vai fazer um carnaval, não vamos alugar nada, não vamos fazer nada, a gente vai pegar, vamos aí alugar um trio, coloca a bateria das escolas aí, a gente faz um misto, tira um sábado de lazer aí, uma coisa simples, né, e todos que gostam aí da folia vão, é bem, só que vai depender dela, aí a economicidade se daria nesse, mas ela que precisaria tomar essa postura, né, Márcio? Agradecendo a sua participação, vereador Ivan, conosco, suas considerações, ponto de vista. Eu só tenho que agradecer, né, quero deixar claro também pra todos aí que estão nos assistindo, que eu vou de novo ressaltar que o problema da cidade não é, não foi em consequência deste projeto, né? Não é o carnaval que é o pádio. Não, não, porque foi um projeto, como eu disse pra você, na história da Câmara nunca houve rejeição, né, por esse projeto autorizativo, foi de novo, essa vez votado por unanimidade, pelos 11 vereadores, porque até então a gente foi, feito uma justificativa, porque todo projeto pra cá é feito uma justificativa de onde é que se vai vir o dinheiro, o dinheiro estava numa ficha, em separada, pra custear o evento, que faz parte do calendário oficial, só por esse motivo que nós votamos pela autorização, agora, fica a critério, é claro, da chefe do executivo de fazer ou não fazer, de cancelar ou não cancelar, fica a critério dela. Mas, no mais, eu quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo, fazer um convite pra que venha conhecer os meus trabalhos aqui na Câmara, né, o gabinete está de portas abertas, eu teriam o maior prazer de mostrar tudo aquilo que eu, desde o início do meu mandato, tenho tentado fazer, né, e te agradecer, não tenho palavras aí mais uma vez, né, pode te agradecer por me permitir participar aqui do seu programa, muito obrigado. E assim chegamos ao final deste ponto de vista, agradecendo a presença, participação do vereador Ivan e Delbrando, agradecendo sempre a toda a equipe que por trás das câmeras torna esse programa possível, agradecendo a sua audiência, permaneça na programação da TV Câmara e até o próximo programa. Obrigado.